Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Eeeh, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estamos falando mais uma vez sobre a DLC 4.0 Sim galera, tivemos algumas informações confirmadas e um pouco depois do que todos nós esperávamos Tivemos as primeiras faces liberadas, também tivemos a oficialização da data oficial E iremos falar também sobre alguns outros assuntos que envolvem essa DLC em geral Então fica até o final do vídeo que você vai curtir pra caramba Lembrando que no decorrer dessa semana eu vou postando tudo que for saindo sobre essa atualização Por isso que você tem que estar inscrito no canal Porque tudo que for saindo lá no Twitter da Conome eu vou trazer em vídeo pra você Então pra você ficar por dentro de tudo que rola Se inscreve no canal e ativa o sininho e é claro, não esqueça de deixar o seu like mano E bora lá começar Bom galera, tivemos algumas informações oficiais liberadas sobre a DLC 4.0 Nesses últimos 3 dias basicamente Eu tô esperando hoje até o último momento pra gravar esse vídeo Pra ver se a Konami soltava mais alguma face Mas pelo que parece, não galera Primeiramente vamos começar a falar pra vocês que a DLC 4.0 foi oficializada A sair no dia 7 de fevereiro Ou seja, restam apenas 5 dias para a liberação oficial dessa atualização Então na próxima quinta-feira essa DLC estará sendo liberada para todos nós E bom galera, só no dia de ontem tivemos as primeiras faces liberadas E as faces que eu já já vou mostrar pra vocês Mas primeiramente galera, após confirmar a DLC para o dia 7 de fevereiro A Konami também já tratou de anunciar também que o Gunsus já foi contratado pelo Fluminense Que é uma coisa que eu trago pra vocês Que já é assim, já entrando no assunto de transferências E teremos sim a atualização de algumas transferências na DLC 4.0 E eu recebi muitas perguntas se o Gunsus seria atualizado Se ele iria sim compor a equipe do Fluminense E a própria Konami sim postou isso no seu Twitter oficial Então pelo que parece, eles já confirmaram que o Gunsus sim irá se transferir para o Fluminense na DLC 4.0 Então o que isso deixa claro? É que muito provavelmente teremos sim as transferências mais recentes do mercado da bola Coisa que eu tinha negado pra vocês nos vídeos passados Pelo que parece, irá acontecer sim galera Então teremos a maioria das transferências do mercado da bola Principalmente do nosso Campeonato Brasileiro Sendo executadas dentro do jogo E isso eu acho uma coisa muito interessante Que merece ser destacada E uma pergunta que eu recebo muito também galera De muitos inscritos do canal É que nessa DLC 4.0 teremos sim alguma nova liga Bom galera, muitas pessoas estão citando liga japonesa Copa da Liga Francesa Mas o que me parece que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Apesar de não ter nada confirmado ainda Eu acho que a liga japonesa que até o momento não foi confirmada Não chegaram na DLC 4.0 Talvez chegue só no PES 2020 Mas algo que já foi confirmado Mas ainda não tivemos a confirmação de quanto teremos É a Copa da Liga Francesa E mano, já dá pra perceber que o Konami tá fazendo um ótimo marketing Entre eles mesmo e essa entidade Entre a própria Liga Francesa também E eles estão sim fazendo um forte patrocínio em cima dessa Copa né galera Em cima da Copa da Liga Francesa Que é a Copa Francesa, falando no modo prático Então pelo que me parece galera Pelo tudo que fica evidente Teremos sim a chegada da Copa da Liga Francesa Ainda na DLC 4.0 Isso é uma coisa que eu não posso confirmar pra vocês Porque a Konami ainda não se pronunciou sobre esse assunto Mas pelo que parece né galera Pelo forte marketing que eles estão fazendo Essas duas empresas Eles estão fazendo juntos Esse forte marketing Pelo que me parece Sim galera Já na próxima atualização teremos a chegada dessa Copa né galera Copa licenciada O que deve incluir galera Nada mais do que o troféu licenciado do campeonato Os próprios logos Tipos do campeonato Escudo do campeonato E também a bola né galera Eu não espero nada mais fora disso Mas já é uma coisa bem interessante Já temos a Copa da Liga Francesa Tem um ótimo marketing Eu tenho certeza sim Que principalmente os fãs da Liga Francesa Ou até os próprios franceses Irão adorar demais essa novidade Eu não estou confirmando pra vocês Mas eu digo sim Que tem uma forte chance Dessa Liga e dessa Copa né galera Desse campeonato Desse torneio Estar chegando já na próxima atualização Bom galera Agora eu vou trazer um rumor pra vocês Seguindo a mesma base do Porto Benfica PSV Porque sim galera Nesses últimos dias Tivemos sim um clube selection Do Bayer Leverkusen Uma equipe que é parceira da Konami Que tem ela presente no jogo né Nos outros da Europa É uma das únicas equipes alemãs Que tem presente no jogo E então o que que aconteceu Nesse clube selection Algo que foi muito comum Nesses últimos dias É o Konami Se utilizar o fundo presente É o fundo real do estádio Galera Ou seja O fundo das cartinhas E até do próprio clube selection Do estádio real da equipe E como eu já expliquei isso aqui Diversas vezes Mas sempre vale a pena ressaltar Porque sempre tem gente nova Chegando no canal Eles só podem sim utilizar A imagem do estádio Quando eles possuem Os direitos de imagem do estádio Eles fizeram isso com O Porto Benfica Que são dois estados Basicamente certos Chegar na DLC 5.0 Também com PSV Que não temos mais informações E nessa última quinta-feira Também com Bayer Leverkusen Então pelo que parece Galera A belíssima Bayer Arena Estará assim Chegando no jogo Bom Eu Pelo que isso Dá pra ver Que sim a Konami E assim como os outros estados Que eu já citei pra vocês Anteriormente Eles tem assim O direito de imagem Mas ainda não sabemos Quando que eles optarão Por lançar né galera Porque a DLC 5.0 Como todos vocês sabem Será a última DLC do jogo Ou seja Depois dessa Só teremos o PES 2020 mesmo Eu não acho que eles já irão Lançar todos esses estados Na última DLC do jogo Então pelo que me parece A DLC 4.0 Já ficou firmado Chegar ao estádio do Celtic E do Rangers Eu não acredito Que chegar a outro estádio Fora esses E também né A DLC 5.0 Deve sim chegar ao estádio Do Porto E do Benfica Então Eu espero sim Que o estádio do PSV E do Bayer Leverkusen Deve sim chegar apenas No PES 2020 Mas fato é Que a Konami Já possui o direito De imagem desse estádio Porque eles não fazem Isso à toa Porque o estádio do Napoli Por exemplo Estava um estádio genérico De fundo E eles estão usando As imagens reais Desses dois estádios Então sim galera Pelo jeito sim A Konami já irá incluir No futuramente né Esses dois estádios Presentes na franquia Eu não acho que ainda Nessa vida útil De PES 2019 Mas sim Logo no título Na chegada E no lançamento Do PES 2020 Se tudo der certo Bom Como eu falei pra vocês Já um tempo atrás Essa DLC 4.0 Será totalmente voltada E será assim Dada uma grande atenção Para as equipes escocesas Rangers E também o Celtic Tanto que eles receberam Seus dois estádios O Ibrox Stadium E também o Celtic Park E além disso galera Também já foram divulgadas Algumas imagens Das faces dos jogadores Dessas duas equipes Eu achei muito interessante Trago aqui pra vocês galera Principalmente começando Pela equipe do Celtic Que eu já trouxe pra vocês Algumas imagens De alguns jogadores Sendo escaneados E tivemos sim A liberação de quatro novas faces Apenas destinadas A essa equipe Ou seja Teremos o Brown O Sinclair O Edward E também o McGregor Os quatro jogadores Não sei se são destaques Nessa equipe Porque eu não acompanho Muito futebol escocês Muito menos A equipe do Celtic Mas são quatro jogadores Que receberão Sua nova face Não face feita A base de desenho 3D Mas sim São faces escaneadas Ou seja Ou seja Dá pra ver o grande grau De qualidade que elas possuem E realmente São muito semelhantes Às reais E não só isso galera Também receberemos As novas faces Da equipe do Ranger Ou seja Da equipe rival O Tavernier Também O Warfield Goldson E também o Katit Quatro jogadores Também Que eu não posso Falar pra vocês Não posso dar mais opiniões Se são bons ou não Mas sim Que são quatro jogadores Que temos que reconhecer Que estão com as faces Deles sensacionais As faces estão incríveis Estão com os gráficos Fenomenais E já dá pra ver né galera O avanço Que eles estão tendo Nesse sentido de escaneamento Porque cada escaneamento Que eles irão fazendo De cada DLC em DLC E dá pra perceber assim Que vai ficando Cada vez mais Avançada Em questões antigas Por exemplo Bom galera Agora saindo um pouquinho Da Escócia Vamos falar da Liga Italiana Porque sim Até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo Foram as últimas faces Que foram liberadas Assim que eu receber Mais faces E a Konami Se for liberando Mais faces No seu Twitter oficial Eu irei sim trazer Pra vocês Mas até o momento As únicas faces Que foram liberadas São essas Insigne Immobile Zaniolo Sensi E Burag Eu só conheço Esses três primeiros Jogadores E os outros Eu não conheço muito Mas dá pra ver sim Que essas três faces Que pelo menos São os que são Mais familiarizados E são simplesmente Sensacionais A do Insigne Que eu reconheço Que é uma das mais pedidas Que há muito tempo Não recebi uma atualização E o Zaniolo sim Que é um jogador Que está jogando bastante Nessas últimas rodadas E foi uma das grandes surpresas Receber essa nova face Outros jogadores Que eu não posso opinar tanto Mas eu sim vi umas fotos deles No Google Images É claro Já posso citar pra vocês Que estão sim Sensacionais E são faces Fenomenais Bom galera O que temos que destacar Pra vocês também Já voltando um pouquinho No assunto de Celtic Rangers É que essas duas equipes Galera Muitos jogadores Também receberão As suas tatuagens Que na DLC 3.0 Aconteceu essa mesma coisa Com a equipe do Shalke 04 É uma equipe parceira Que muitos jogadores Da sua equipe Também receberam As suas tatuagens E dessas outras duas equipes Também acontecerá isso Muitos jogadores Receberão suas tatuagens Realmente como são Na realidade Isso é uma coisa bem legal Tatuagens é claro Que dá aquele detalhe A mais pro jogador E eu quero sim Que muitos jogadores Também recebam Suas tatuagens Principalmente aqui do Brasil Seria sensacional Bom galera O vídeo de hoje foi esse Trouxe algumas informações Sobre a DLC 4.0 Espero que vocês tenham curtido Pra caramba Porque eu curti pra caramba Esse vídeo que eu fiz Pra vocês Foi um vídeo bem rápido E levando em consideração O tempo que eu tenho disponível Para soltar e editar Esse vídeo Eu acho que eu fiz Um bom trabalho né galera Então espero que vocês curtam Deixa o seu like aqui abaixo Se inscreve no canal Porque é muito importante Você se inscrever Porque no decorrer Dessa semana Até quinta-feira Eles irão se soltando muitas faces E muitas informações confirmadas Então assim que eu souber Mais coisas Ainda mesmo nessa semana Eu trarei pra vocês Então fica ligado no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Também entra todo dia Aqui no canal Porque aí provavelmente Assim que eu tiver mais informações Eu já vou trazendo vídeo Atrás de vídeo Então fica de olho Eu vou ficando por aqui galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Também passa nas redes sociais Na descrição Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau